O que é que cai, né? Vita o Royale! É muito... É muito escuro, mano! Vai para o Royale, mano! Vai para o Royale! Era o Royale! É aquele pouco começou com 100 já lá... É aquele da bandeira? Pois é, o cara começou com 100 pontos! É, ele tá com 100 pontos! Você quer ver isso aí? Larga o aço, porra! Podia botar aquele que sobra 3, os cachorras... Aquele cheat ali que é a ponta? É um cheat, né? Boa! Deve ser, porque já começou com 100! Larga o porra pra frente, caralho! Porra da música! Porra da música! Tá desfacanagem, né? Corre seus filhas da puta! Como é que eu morri de camper? Eu andei em 800 metros! Tu mediu o direitinho? É voltado! Pela vez eu não estou em último! Acho que foi, Raias! Acho que eu fui e voltou! Primeiro a morrer o monte de campo, é que a gente quer trocar na o monte de campo! Ele sempre morre! 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 É morte virou um no monte de campo! Morre pra soldado! O cara ficando um lado pro outro assim, rapidinho! Tô me movendo! Tô me movendo! No mesmo lugar! Aí morre! Pô! Já vi que eu vou ter que andar! Aí o cara anda por lá e volta no mesmo lugar! Aí morre! Não! O pior é que eu saí de baixo e fui pra cima! É! Aí morre! É! Não! É! Não! Vi o trevessinho! Mas! Se for muito perto! Ah! Eu vi ali chamados! Tem dois andares chamados! Então vou ir na testa! Tizou! Ai arv! Boa arv! Boa arv! Boa arv! Boa arv! O arv eu não sei como é que ele não morreu de anti-camp! Não! Andei! Vé! Ele andou o caralho! Sobrevivência! Larga o aço! Porra! Ha! Steinitz! Porra! Eu tava fugindo de um cara, velho! O que você tem que ter na banheira? Lá de um... Vai ficar uma banheira? Porra! Caralho! Vai deixar um bop! Vai deixar um bop! Vai deixar um bop! Ha! Ah! O Riders falou pra ele sair da banheira! Sai da sacanagem né! Porra! Sai do chá do Spider aí! Porra! Fiz barulho né! Ih! Tem um Muxabu aí! O que que o Cesar tá no bop? E o resto tá sem time! Pois é! Está! Bop! Cesar! Ué! Eu sei que houve! Cadê você César? Eu nem entrei no jogo, estou de spec Ah, está de spec Olha o grito aí Raiz Nossa, ele apareceu na frente do rádio Ele tinha visto, ele atirou no maluco Ele atirou, o tiro veio da esquerda e o cara gritou na direita Ele morreu na direita, quer dizer, o cara que matou com a vida é minha esquerda Porra pra frente, caralho Na barbearia, você viu ali? Vai ver o head de camp Tem gente ali Tem um foguete no seu ponto, mané Eu vi você descendo a escada O problema é a minha frente Sobrevivência Pagoaço, porra Tiro fácil É travou, porra Porra pra frente, caralho Dois passos e morro, velho Vai voltar não? Volta aí, porra Boa, viado Tô travando, cara Eu não posso ver Ai Ai Quase Fácil Alguma coisa errada com o maluco aí, ô Eloy Caralho Caralho Tá levou Porra pra frente, caralho Caralho Porra pra frente, caralho Ai, Arv, como é que eu te errei? Puta que pariu. Se fosse de verdade, tinha os unidos na tua orelha. O que você vai, Adriel? De tudo é medo de silêncio, galera? Atenção, atenção. Eu tô ouvindo um jogo aí. Ai, seu Arv, só pode ser. Baratão mesmo, só pode ser o Arv. Caralho, morre, maluco. Isso é um rato, não é possível? Caralho, moço. Caralho, baratão, cara. Essa porra, baratão. Baratão. Tem pesa que é o Arv. Olha o cachorro. Olha o tempo, porra. Era o tiro. Caralho. Tem que sair da ulti-camp na hora. Caralho. Caralho. Cadê o Arv? Ele tava embaixo. Caralho, monte de cachorro. Porra pra frente, caralho. Parado pra frente. Há, babado... Alta desשוב eu falo ! Caralho. Caralho, falsificando. Caralho. Caralho, flagina. Caralho. Caplinha ganhou agora. Por que tu não pulou no meio do campo e saiu correndo doidos? É difícil ver Boa árvore Vamos lá Sobrevivência Largo aço Largo Pode rir Carai, nasci num lugar louco aqui Porra, pra frente Caralho Ai, eu sabia que o tio estava atrás Na hora que eu virei pra tipo correr atrás de você tu me matou Pois é Atirou no malandro, eu também atirei nele Pô, sério, esse lugar não é bom não Pariu Acabei de entrar Ah, boa de x É Puta, velho, tava muito exposto Pô, puta 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 Tá Que Pô Vai Pô Seis Pô Seis Pô Quatro Pô A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, velho! Carrega a arma! Tá antecibo aí, velho! Tá antecibo aí, velho! Ah, conseguiu! Caralho! Nem entrei na rodada aí, não! Top 3! Daí agora, já... É! Mas encostar! É 300 pro vitório? Sobrevivência! Larga o aço, porra! Ai, Stymids! Porra! Nasci na frente de Stymids, velho! Caralho! Ai, de onde veio isso? Ah, de puta merda! Boa, Tiso! Valeu! Vai encostar! Vai ficar com você! Achei em morrer! O outro me matou! O outro me matou! O outro me matou! O outro me matou! Podia ter morrido antes de me matar, né? Pois é! Se eu não te matasse, ele não ia me ver! Pessoal que tá assistindo, esse é o Blood Culture! Seja bem-vindo! Call of Duty Hill! Ah, não! Patrocínio Open English! Quem entrar... Quem entrar e jogar com a gente, tá aí na descrição! Fica à vontade! É de grátis! 5 centavos no Stymids! Vou apostar! Chamados é Eloy Stymids! Enquanto isso, você conhece... Moinhas Dona Joana! Tem um... Tem um... Tem um... Tem uns 40 aí pra mim! É... Tem um... Tem um... Tem um cachorro lá! Tem um... Tem um... Um... Um cachorro ruim, eu quero ver! Ó... Vamos ver um do Eloy! Precisava de aquele filme, né? O livro de Eloy, né? É! Nossa! Ahorita a melhor! Nossa! A pestei um onde ta guardando! Pelo amor de Deus! Ai, morreu! Como é que pariu? Ai, carai... Ahorita! É moleque! Até falei, né? Nossa, te ligas! Ah, meu deus! Tomás foi em primeiro, passou aqui Tomás Ele é put no 1 G3, hein? Larga o ato, porra! Caramba, muitas vezes eu me dopei nesse jogo, mas nessa rodada aqui eu só me lasquei Acho que ele vai acontecer Oh, caralho, maldito! Porra, pra frente, caralho! Ah, médio Ae! Sacanagem, né, porra! Caralho, o árbitro tá deitado! Porra, medio! Parece que eu medio! Se atirou ali, caralho! É, mas os pernos estão passando! É, eu imaginei sem esperar daquele lado! Ah, Stamets! Canalha! Porra! Boa, Stamets! Puts! Puts! Boa chamada! Puts! Começou a lagar aqui, que merda! Ué! Ué! Do nada! Tá chovendo? Do nada! Do nada! É engajigando direto! É, o PC! É, o Note, pô! Deve ficar aqui, hein! Ah, tá! Vou botar mais 5 centavos no Stamets! Vamos ver! Porra, pra frente, caralho! Perdeu! 10 centavos eu perdi! Pelo amor de Deus! É! Nossa, rajos! Acho que tinha um cara ali, hein, moço! Tinha, não sei! Ai! Não! Não era! Tinha da OTK na caixa d'água! Barulho! Ai! Olha o tempo, porra! Veja de caralho! Cachorro, vem! Cadê o Silvio? É cachorro pra caralho que vem! Tá de sacanagem, né, porra! Já que pariu! Quase caiu! Até os feijos ali! O bot sobe! Ah, só a gente que não sobra Peguei Caraca, caralho Morre não, maluco Mata, mata, mata Puta que pariu Nossa, ele foi pra ser um cachorro Ah, o cachorro é dele, porra É Papai, papai, não mario É Caralho Rapaz, é tanto leite condensado no chão que parece que passou a comitiva do presidente Ah, consegui Só lá, só lá tem um gigante Só lá, é lindo, herança Porra, sacanagem Pô, ainda passou, o árvore me passou também Sobrevivência Larga o árvore Mas eu tava o primeiro do total Mas eu tava o primeiro do total Você morreu quando os cachorros chegaram Isso não ganha nada Ah, entendi Você pode forçar a galera a descer diante dos cachorros Caralho Caralho Ai, raias, eu fui olhar pra cima que eu vi o cheiro É, eu fui olhando pra cima, viu Eu olhei o helicóptero Eu fui olhar pra ver quem tava atirando de cima, mano Boa, médico Valeu Porra, pra frente, caralho Porra Morra Morre alguém Caralho Caralho Rádio, não morre não, desgrama. Sabia que tinha uma ali. Ai, ai, me maldito, eu te vi, caralho. Eu te vi, caralho. Insane. E eu só te vi porque você tá de camiseta preta, então foi bem fácil de perceber. Porra, sorte. Caralho, do lado outro. Meu Deus, meu Deus. Ih, caralho. Puta que pariu. Já fez. Olha, boa. Você viu o que eu fiz? Mandou muito bem agora. Mandou bem, mandou bem. Boa, enquanto tá jogando pra matar o time, tem gente que vai lá. Tá bom, é o campeão. Boa. Boa. Galera, pra mim deu. Boa noite a todos. Ah, eu fico ainda, tá certo. Bom jogo aí. Olha o match, é braço. Olha o match, tem que mais. Olha o match, tem que mais. Vamos pegar uma opçãozinha. Vamos pegar uma opçãozinha. Tá bom. Dez e quarenta, é? Dez e quarenta, é? Cabe umas mãos e meia. É a primeira vez que eu ganho, Beto Role. É a primeira vez?